Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer o spa day. É um spa day simples, porém eficaz e funciona pra mim. A minha semana foi muito corrida esses dias, mal pude cuidar do cabelo, mal pude cuidar da pele, então eu realmente tô precisando fazer isso hoje. Então eu vou compartilhar tudo com vocês, o cuidado da pele, o cuidado do cabelo, das unhas, e eu espero que vocês gostem. Se gostar, já deixe seu like e também se inscreve no canal. Então sem mais delongas, bora lá! Bom, ontem à noite pra adiantar, eu fiz uma umectação noturna. Então o que foi que eu fiz? Eu apliquei o azeite extra virgem e também uma máscara de tratamento. Nesse caso eu usei a máscara da Scala. E aí eu apliquei no cabelo. Lembrando que a umectação é com o cabelo sujo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu cabelo que tá ainda com a umectação. Ó, tá bem encharcado de óleo. Dá pra sentir que o cabelo tá bem macio já, porque eu dormi com esse óleo no cabelo, né? Então agora eu vou lavar meu cabelo. Eu vou usar esse shampoo aqui da Gota Dourada, o Sete Ervas. Ele é um shampoo que ele protege, estimula a hidratação e o brilho dos cabelos. Para todos os tipos de cabelo. Ele tem alecrim, arnica, babosa, camomila, castanha da Índia, confrei e jaburandi na sua composição. Então eu vou lavar meu cabelo agora e já volto pra fazer a hidratação. Estou de volta e agora eu vou fazer a hidratação caseira. Então eu vou mostrar pra vocês qual a receitinha caseira que eu vou fazer hoje. Pra hidratar eu vou usar essa máscara aqui da Monange, hidrata com poder. Ela já tem a resenha aqui no canal. E eu posso adiantar pra vocês que é uma máscara muito boa e muito potente. Então eu vou usar ela. Já tá bem na rapinha mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pera aí. Como ela já tá no fim, eu quis aproveitar logo pra usar ela. Então eu vou usar essa máscara aqui, que inclusive tem um cheiro muito bom. Já abri, já vem aquele cheiro gostoso adocicado. Pra misturar eu vou usar esse aqui, ó. É um óleo de cenoura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como é que eu faço o passo a passo do óleo de cenoura. Eu vou até deixar ela linkada aqui nos cards, caso você tenha curiosidade de saber como é que faz. Mas o mel de cenoura, que é esse mel aqui, ó. O mel de cenoura, eu não fiz aqui no canal ainda. Se vocês quiserem que eu traga pra vocês o passo a passo de como faz o mel de cenoura, só deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês, caso vocês tenham curiosidade. Mas basicamente é bem simples de fazer, tá? Eu coloquei o açúcar, a cenoura, o alecrim, o cravo e coloquei também a canela. E ficou assim, ó. Tá vendo? A gente vai usar esse caldinho aqui. Tá focando? Espero que sim. A gente vai usar esse caldinho aqui, ó. Então eu vou colocar duas colheres desse mel de cenoura. Tchau, tchau. Eu vou deixar por 30 minutos no meu cabelo Depois eu vou enxaguar e vou usar também o condicionador da gota dourada Mas enquanto isso eu vou cuidar da pele Então eu vou fazer uma máscara de esfoliação primeiro E depois eu vou fazer uma máscara de argila verde Então eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou colocar nesse recipiente aqui pra esfoliação Uma colher de mel Não precisa ser muito cheia não Porque é só pro rosto Então é bem pouquinho mesmo E agora uma colherzinha bem pequenininha mesmo Uma quantidade bem pouquinha De café A misturinha Agora é só eu venho aplicando E massageando lentamente Prontinho, o rosto lavado já E agora eu vou fazer uma máscara de argila verde E agora eu vou fazer uma máscara de argila verde Estou de volta já com o rosto limpinho Tirei a argila E aproveitei também pra tirar a máscara de tratamento E condicionei E agora a gente vai finalizar o cabelo Olha como meu cabelo tá brilhoso Ó Esse meu de cenoura é muito bom Deixa o cabelo muito macio E pra finalizar eu vou usar o creme de pentear Hidrata com poder também da Monange Que já tem resenha aqui no canal E eu vou deixar também linkado aqui nos cards Pronto, o cabelo finalizado Agora eu vou esperar só secar mesmo No natural Agora eu vou usar no rosto Esse creme aqui de arueira Ele é um creme bom E bem baratinho Ó Como ele é Tá vendo? Ele é um creme bem amarelinho E eu costumo usar ele três vezes por dia E nos lábios eu vou usar esse lip balm aqui Da Louis Ancy Citrus Enquanto meu cabelo tá secando Eu vou pintar as unhas Hoje o tempo aqui tá muito chuvoso Então acredito eu que meu cabelo vai demorar muito pra secar hoje Mas enquanto isso eu vou pintando as unhas E aí Tchau 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 Tchau